Fala aí meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Vocês estão vendo aqui, eu estou jogando de novo aquele mod, um mod muito legal Dei uma jogadinha aqui, inclusive eu upei, vamos lá atribuir aqui os pontos Esse aqui é Furtitude, sei lá, Furtitude É, eu acho que eu entendi, eu sei que ele aumenta um pouco aqui Eu entendi que ele faz dropar itens raros mais facilmente, eu não sei exatamente Mas vamos botar aqui algumas coisinhas Eu percebi que eu tive um bom feedback do último vídeo Aliás, um ótimo feedback Em menos de 24 horas, já alcançou quase 100 likes Antigamente pra mim isso era normal, mas de um tempo pra cá isso vem ficando cada vez mais escasso E aí agora parece que tá voltando o canal, parece que o pessoal tá voltando com aquele feedback Eu tô voltando a trazer, sei lá, algum material que as pessoas gostem mais Deixa eu abaixar aqui um pouco só Bom, vocês devem estar notando que talvez esteja um pouquinho chiado Uns unidos, sei lá, bem pequenininho O que acontece? Eu não faço a mínima ideia porque aquilo acontece E por isso eu não tenho como ajeitar É, na gravação Eu renderizo o vídeo Quando eu vou ver o vídeo É, no meu PC O que que tem no... O que que tem? Não tem nada, entendeu? Não tem nenhum chiado Tá tudo ótimo Mas aí quando eu passo pra merda do YouTube Aí já não tá a mesma coisa E por isso mesmo eu não sei dizer Se tem algum problema no formato que eu tô enviando Eu tô... Ai, caramba Cacete, véi Eu esqueci que... Ai, caramba, peraí Opa Dei um critical ali nele Vocês viram, né? É que o shift aqui, ele não... Você não fica mais agachado, né? Eu me... Ai, ainda bem que eu não olhei pro enderman Meu Deus Quer dizer, eu olhei, mas ele não viu que eu olhei pra ele, né? Nossa, tem muito enderman aqui Bom, eu criei a cama Vocês viram Eu fui matar ali uns carneirinho E logo que eu matei Veio... E eu fui tentar subir na minha casa Veio uma tonelada de bichos em cima de mim Meu Deus Eu fiquei louco, véi Aí eu tive que matar tudinho Antes de começar a gravar Senão ia dar treta Eu nem ia conseguir começar a gravar o vídeo E vamos botando aqui as coisas As coisas Deixa eu tirar isso daqui Só pra ter um pouquinho mais de madeira Acho que tá bom já Deixa eu só fazer aqui o resto É... O pessoal parece que gostou bastante Tem algumas pessoas que estão querendo pra eu deixar o Minecraft ponto já, galera Mas, tipo... É... Não dá pra eu deixar o Minecraft ponto já Principalmente nesse mod Porque o mod, ele não é... Você não instala ele manualmente Como eu já falei no último vídeo Você tem que ir pelo launcher Que a técnica desenvolveu lá Pra você entrar e tudo mais Olha o rato, meu Deus E aí você vai lá E aí você consegue, entendeu? É... Baixar o mod Se toda... Se muita gente pedir Eu faço um tutorial Mas eu vou fazer um tutorial E botar, tipo, no final do vídeo Sei lá Sabe? É bem fácil mesmo, galera Não sei nem porque vocês estão tendo dificuldades Que é bem fácil E vamos dar uma explorada por aqui Vamos tentar ir naquela torre ali Vamos lá Opa Cai aqui de boa De boinha Ai Cacete Opa, ali o rato Morre Morre rato Morre rato Morre rato Aí Me disseram O próprio que me indicou O mod Ele me disse que o... É... Só o ranger Que é no caso É o que eu estou usando Ai caramba Pô, isso é cilado aí, velho Estou destruindo todos os biomas aí Como o escrito falou Estou destruindo o bioma todinho, velho Mas então É... Ele me falou que só o ranger é que sobe Que escala as paredes, né Então Esse é um lado muito positivo do ranger E vamos ver Eu tenho certeza que tem um lugar Tem um lugar que entra por aqui Vamos ver qual é Ai não Outro creeper Puta que pariu, velho Desculpa o palavrão, galera Mas Sou eu Não vou mudar Só por causa Tipo, eu não vou mudar meu modo de falar e tal Ai Meu Deus Dois creepers Oh, velho Isso aí está muito ladrão, velho Deixa eu matar aqui esse zombie E aí, zombie Que tal morrer Ah, sim Às vezes não está saindo a magia Porque eu estou apertando Depois de segurar para Para Atirar a flecha Eu estou É que eu estou apertando shift Tem que ser ao contrário Primeiro eu aperto shift E depois eu aperto para Entendeu Aí vai Tá vendo Aí foi tudinho Caramba Esses slimes são muito chatos, hein, galera É realmente um hack and slash Esse Minecraft aqui Cheio de bicho e tudo mais Ai, caramba Que coisa Vamos lá Vamos lá Bora aí Sai da frente, velho Deixa eu passar aí, galera Deixa eu passar aí, pô Senão eu vou morrer daqui a pouco Aí, vai, 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 vai Deixa eu ver Ai Caramba Muito ladrão isso aqui, cara Mas beleza Vamos quebrar aqui rapidamente E aí eu devia ter feito a picareta de pedra, velho Pelo menos eu consegui aí Ó, um bastão aqui A gente acabou de conseguir uma Olha só que bonito A gente acabou de conseguir uma coisa de outra classe Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tá vendo Aí ele gasta um pouco da sua mana E você lança magiazinha Que é da outra classe Bom, eu vou voltar Porque eu tô vendo que não vai dar pra gente chegar no topo No topo das dungeons Normalmente Que eu percebi Que normalmente vai ter um baú lá em cima Ou é sempre Não sei Vai ter um baú Aí você pode abrir Você abre ele E tem os itens surpresa lá e tal Tem uma dungeon que eu acho bem mais difícil Que é tipo um labirinto Que é subterrânea Tem um buraquinho assim E você entra Hum Aí lá tem um Tem umas coisas Bem mais difíceis Só que eu nunca cheguei no final Eu tenho outro mundo aqui, tá Pra aprender um pouco a jogar, né Pra não falar Acabar falando muita merda no vídeo Eu não sei se eu devo continuar muito mais esse mod E prolongar muito Porque é um mod mais ou menos simples Eu percebi que ele não adiciona na verdade tanta coisa Que eu achava Eu achava que ele adicionava mais minérios Mais monstros Só que ele não adiciona tanto monstros assim Nem tantas construções Aí eu posso trazer mais vídeos quando atualizar e tudo mais Isso Ai caramba Ai que 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 Ah moleque Eu fujo e saindo Meu Deus Sou muito malandra Deixa eu jogar aqui a magiazinha Beleza Morreu Falou Ai Nerda Nerda Nerde com merda Tá ligado Nerda Beleza Vamos pegar mais Preda aqui Só pra gente Fazer equipamentos Em pedra e tudo mais Mas vale a pena minerar esse mod Quando você É Quando você é warrior Porque você Faz Espada de pedra e tal É bem melhor Mas outra coisa bem interessante nesse mod É que tem determinados itens Que os monstros Os monstros Dropam Que são melhores Ó Você pode ver aqui Esse aqui é um pra Um de quatro Um de quatro também Esse aqui é um de três Então dependendo do bicho Então dependendo do bicho que dropou o item Aí pode ser mais forte o machado Ou Ou o bowl Né O arco Depende Da dificuldade que foi matar o bicho Tudo mais Às vezes pode dropar 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 Não Dropar é dropar mesmo Meu Deus Às vezes pode dropar Às vezes não Né Então tem que Tem que ter Acho que tem que ter aquele negócio Fortitude Fortitude Sei lá Ó Vocês percebem que ali no mapa Vê Ali no mapa aqui Vocês percebem que tem umas linhas É porque quando você passa dessas linhas Você vai pra outro bioma Eu entendi isso, né Eu não tenho muita certeza Mas eu acho que é isso Beleza, galera Cara, o que é que é aquilo ali? Por que tem um negócio flutuando? Opa Ai caramba Esse bicho tá muito hack, véi Olha só a velocidade do bicho, véi Que é isso Ô, não vale não Não vale não, véi Vale não, moço E os bichos se cocheteiam também Algumas flechas Isso que É bem irritante Pra falar a verdade Ai Ô Chegou do nada aí, cara Que é isso Vamos lá Ver se tem algum Modo de entrar aqui, né Será? Não Não sei o que é isso Deixa eu ver se tem Nossa, véi Deve ser bem grande aí, ó Será que é alguma coisa subterrânea Que dá pra você Entrar por Embaixo da água Seria bem legal, hein Não, mas eu acho que não é, não Olha só Aquele monstro Dali, véi É um Wizard, eu acho Vamos lá ver Ah, olha ali Tem uma entrada lá É, a gente não vai agora Eu vi no mapa, galera Ó, tá vendo ali Verdinho no mapa Pronto Vamos Vamos matar ele ali Com muita cautela aqui Pra ele não nos ver Volta aqui Wizard Wizard me lembra Blizzard Aê, acertei Primeira flecha Vamos ver mais outra Droga É por isso que tem que ter destreza Pra flecha ir certinha Eu acho, né Caraca, véi Eu tô errando tudo Ai Ai, não, não, não Maldito, véi O que que eu fiz pra tu, cara? O que que eu fiz pra tu, cara? Ô, não fiz nada pra tu Que isso, que isso, que isso Que isso Ai, caraca Meu Deus Ô, macabro, macabro Macabro Ai, ai, ai Meu Deus Ai, meu Deus Cadê você? Caraca, meu Deus Que susto Meu Deus, véi E vocês podem perceber Que no nome dos bichos Às vezes tem bicho Tem bicho, ó Tem bicho com nome verde E outro nome diferente É porque o bicho Ele é especial Ele é raro Entendeu? Hã? Vendo todo mundo Ferrou Ferrou, falou, falou Falou, falou 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 aí Desculpa aí, pessoal Mas eu não quero conversinha, não Eu tô com sono Hoje não vai dar pra ir pra balada, não Hoje não vai dar Minha mãe Minha Minha mulher não deixa, não Falou aí Ai, caraca Tá todo mundo atrás de mim Ah, vai Corre Corre O interessante que eu achei É que tem ali escrito Dunk Full Canopy Não sei nem o que é isso Mas isso que eu achei interessante Eu vou postar isso, hein, Caio Eu vou postar, tô cantando Tá Tá, posta aí Porque eu tô gravando o vídeo É? É Boa tarde, meus amiguinhos Não é boa tarde? Tá Fala, meus amiguinhos Aqui é o play-dá Bom, voltei aí Foi mal, pessoal Me interromperam pra variar, né Então Eu consegui fugir Eu não botei no peaceful No peaceful dessa vez Mas eu descobri, ó Apertando o C Você Fica Como se fosse apertando o shift E eu queria matar Batar Eu queria matar Mais um vídeo Os bichos E vocês viram agora Que eu fui ninja, né Eu queria matar esqueleto Na verdade Pra ver se eu consigo Um arco Like a boss aqui Deixa eu matar aquele Opa Deixa eu matar aquele Aqueles Nossa, velho Olha a ganguezinha De esqueleto Ai Caramba Me pegou de surpresa aqui, cara Qual foi? Eu nem estava preparado Aí, obrigado Obrigado Ah, não, velho Esse slime, na moral, velho O bicho mais chato De todos esses slimes aqui Deixa eu botar aqui Pro foguinho Porque eu vi que tem Uma gangue de esqueleto aqui Ah, ô, viado Não quero te matar, galinha Eu quero matar só os esqueletos Aí, a gangue de esqueleto Aí Matou Morri Eles morreram Ué, que diabo é isso, mano? Ô Morreu aí também Não, não morreu não Mas esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer Esse aqui vai morrer Morreu Aí, boa Beleza, agora eu tenho que avançar ali Ai, nossa, velho Puta que pariu Opa, carvão Opa, carvão Ainda bem Pelo menos serviu pra alguma coisa, né Esse Ué, cadê? Não pode não, é Ué, cara Que que é isso? Beleza, galera Voltei Eu voltei, mas Que bug é esse? Eu não tô entendendo, pessoal Tá Tendo um negócio bugado demais Esse jogo Bom, mas então é isso, né, pessoal Era só isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Nesse vídeo É Eu não sei se eu devo trazer Mais vídeos desse mod Talvez Se eu for trazer Só se for Das outras classes Ou Mostrando como instalar Se muita gente ainda tiver Muita dúvida Porque é realmente Muito fácil Instalar o jogo Tá, galera Tô falando o mesmo Assim Realmente bem fácil Sai daqui Zumindo mal Beleza Então eu vou ficando por aqui Se você gostou Clica no gostei Se você gostou pra caramba Favorito Se não gostou Clica no não gostei Mas deixa aí um comentário Falando por que você não gostou E não esqueça também Deixar esse comentário aí Falando oi Falando o que que achou do vídeo Se você sabe por acaso Por que que só no YouTube Tá fazendo esse estiado E se você tá vendo esse vídeo Pela primeira vez Se inscreve aí Não esquece de me seguir no Twitter Me adicionar na Steam Pra jogar comigo De vez em quando Eu faço Eu jogo pra caramba Então é isso Até o próximo vídeo Um abração aí pra todo mundo E falou E falou